E aí E aí E aí E aí Boratim E aí E aí E aí E aí E aí Isso ai mano, é isso que eu quero para você agitado Vamos o Joãozinho com a autíquia Inimigo chegando na A.O. Eu não estou conseguindo escutar o Joãozinho falar Ele não está falando Eu estava pensando que ele está falando O objetivo principal é matar todo mundo Atenção, tem uma equipe inimiga chegando É que não tem isso Eu desculpei mas não achei Sob fogo, ostil Sob fogo, ostil Fante inimigo acima Posso roubar a caixa Alguém comprou a caixa? Não Eu só estou ouvindo você Eu piloto o barco Eu também estou escutando os caras Vitor, está escutando? Caraca de armamento indo até você Sob fogo Sob fogo, está escutando? Sob fogo, está escutando? Então não deixa falar com a gente Sob fogo, está escutando o dinheiro Ô viado Você não está me ouvindo ou não? Agora estou Minha mulher está dormindo, já avisei Caralho Ah, desculpa aí Ele não estava Estou sobendo que a caixa de munição Estamos lindos, hein? Estamos lindos nessa Você está salvo Você despistou os atentos Gás se movendo Munição extra se precisar Armando mina anti-tanque Não é tanto não Opa Ele está dando bala Por enquanto não Estão precisando de um só Outro município não Por enquanto não Preparando mina anti-tanque Olha o cara lá na torre Preparando mina anti-tanque Ei cuidado onde atira porra Ei cuidado onde atira porra Eita Ele corta, ele corta Caixa de armamento indo até você Caixa chegando, nova zona segura localizada Ele já lutearam aqui em baixo Não, ele foi luteado ali Ó os caras vindo aqui ó Pante inimigo acima Ataque aéreo de precisão inimigo, se cumpram Ai carai Cuidado com a trilha Pegar um na p*** Vou levantar esses filha da p*** agora Tô na mira dele Contrato de busca por coordenadas Deixa pra lá Vai pra aquele local Alvostil Eles tão mirando em mim Aonde gente? Alvostil Seguindo, deixa em branar Pô, mais... Um minutinho Salvo marcado Olha só Tá dando bala lá de baixo Ó o que que tem a ver ali Brana, tem um ritual Alguém que é isso aqui? Alguém que é isso aqui? Alguém que é isso aqui? Alguém quer isso aqui? Grana, tenha um ritual Tá todo mundo na zona segura Mano, não matei ninguém Certeza? Não é? Não sei o senhor Tá joão Mano, tá muito tranquilo Fiquei um cara lá no telhado Morou Só com ele Olha o cara na frente O cara da puta que mexeu Ali o outro ali Continua na área O cara tá só aqui Tá se aproximando, realocando a zona segura Tá tudo as caixas inteiras, os bichos tudo aqui Estação ativada, os custos das estações de compra foram ajustados. Eu vou pegar a máscara, oito. Máscara de gás. Coelho. Esquece. Volta a volta. Pande aliado acima. Ativitação acalou. Os preços voltaram ao normal. Pande inimigo acima. Aviso, ataque aéreo de decisão a caminho. Mira lá onde está chegando, tem dois. O fírculo está se fechando. Eles estão mirando em mim. Pulou. 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 Aseguro. Por você tá chegando na área. Olhe no céu. Pulou. Poucai alguém aqui mano. O fírculo. Olha o cara aí É, é, é Eu disse que você está fazendo a gente Eu disse que você está fazendo a gente Eu disse que você está fazendo a gente Eu derrubo a gente Não atira a gente Pulou Tem gente na beirada Tem gente na beirada Tem gente na beirada Movimentação Cá chegando Nova zona segura localizada Ó, caiu na beirada Movimentação Ó o caralhão Eles estão mirando em mim Ela está aqui Ó Presta atenção Presta atenção Ó Olha aí Tem munição aqui Boa Boa Armando mina anti-tank Tem dois caras vão me bater Aonde? Aonde? Armando mina anti-tank Peguei, peguei, peguei Fica Caiu em cima Caiu Pegou Cuidado aí que se explodir a mina Já explodiram lá embaixo Eu estou aqui embaixo Ó, tem um cara em cima velho Eu caí com ele Sobe, 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 sobe Tá chegando Peguei Tem colete sobrado aí? Não tenho Tenho, tem Vem, vem Peguei Vai subir Tem É o João Peguei Um cara lá Andar Tem o cara na nossa reta Tira 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 Jáonym Tira Estou bem Estou se movendo Está se movendo Alvo de ataque aéreo marcado Agora estou luchando Alvo de ataque aéreo marcado Estou bem Estou bem Aqui, aqui, aqui Vai, vai, vai Pega as costas, vai embora Pega as costas Pega as costas Pega as costas Estas são só 4 inimigos Você sabe o que vai ser João está voltando para mim Você consegue vir aqui? Está com máscara? Ah, vou morrer Tchau, meu Deus Tchau, meu Deus Tchau Não vai, não vai Não vai estar na direita Sua Aqui Direita, direita Está vindo Embaixo, eu achei calcerta é a calcetinha mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Como ele andou? Ele tem uma parte de cima, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. O negócio tá aqui, olha já. Ele tá andando no curativo. Eu tô arrotei. Eu peguei, a única coisa. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei.